Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos dar continuidade ao nosso devocional. Hoje é Lucas capítulo 22, certo? Lembrando que a versão que eu uso, gente, é a NVI, Nova Versão Internacional, tá bom? E lembre-se já de deixar a curtida, comentário, compartilhar, se inscrever no canal para que mais pessoas recebam essa palavra também, tá bom? Então vamos lá, a conspiração. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa, e o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos doze. Um dos doze. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito o alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Olha só, gente, que sujo, né? Que foi, tipo assim, os líderes espirituais ali, né? Dos sacerdotes, os conhecedores da palavra, da Bíblia, da lei, tentando matar Jesus desde o início de inveja dele. E aí Judas vendeu Jesus por trinta moedas de prata, né? Aí Judas foi conversar com eles, as escondidas, lógico, ocultas, e eles falaram, ó, se você entregar Jesus, por quê? Foram pegar Jesus à noite, porque eles temiam o povo, porque de dia Jesus estava cercado de gente, era aquela multidão em volta dele que amava ele, que queria estar perto dele. Então eles pensaram assim, não, não dá pra gente pegar eles de dia, a gente vai ter que chegar na calada da noite, ó, quando eles estiverem dormindo sem esperar. E aí a gente prende ele e mata. Então, por isso que Judas combinou com eles. Então, como naquela época todos eram muito parecidos, tipo, todos usavam barba, cabelo meio comprido, né, da cultura deles, e era de noite, aquela época não tinha eletricidade, né, gente? Vamos lembrar disso também. Tava todo mundo ali, dormindo, né, todo mundo no mesmo lugar. Então eles foram à noite e Judas combinou com os chefes dos sacerdotes lá, com os fariseus, os escribas. Ó, naquele em que eu der o beijo, esse é Jesus. Aí vocês podem prender ele por 30 moedas de prata, olha isso, gente. Imagina a dor de Jesus, né? Depois de tudo que ele fez ser traído por Judas, mas ele já sabia que isso ia acontecer, né? Então tá, a ceia do Senhor, versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou João e Pedro, dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Olha só, gente, como Deus é Deus de detalhes. Jesus falou, entre na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água. Sigam ele até a casa e perguntam, não sei o quê. Porque isso é pra vocês verem como que Deus é Deus de detalhes. E como ele sabe de todas as coisas, como ele tem o controle de todas as coisas. E às vezes a gente fica tão temendo tanto, né, sobre a nossa vida. Como que vai ser? O que vai acontecer? Como é que isso vai se resolver? Como é que eu vou sair disso? O nosso Deus, ele sabe de detalhes. Ele sabe de detalhes. E a nossa fé é provada, é testada, gente. Então, a gente precisa aprender a descansar nele. Imagina, ele sabia que o cara ia estar carregando água na hora que eles chegassem. Detalhes. Ou seja, ele quer dizer aqui, eu sou Deus de detalhes. Eu me importo com os detalhes da tua vida. Versículo 13 fala, Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Ou seja, não foram algumas coisas como Jesus tinha dito. Tudo, exatamente do jeitinho que Jesus falou. Então, assim aconteceu. Então, tudo aquilo que é promessa de Deus que está na Bíblia para a gente, tudo se cumpre. É tudo direito legal nosso. A gente só precisa acessar. Continuando. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse Jesus, Eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Por isso a importância da Santa Ceia, gente. Por isso a importância da Santa Ceia. A Santa Ceia não é um ritual, ela é um memorial. Jesus falou, façam isso em memória de mim. Toda vez que você participa da ceia, que é feito hoje com suco de uva e um pedacinho de pão, representando o sangue de Jesus e a carne e o corpo de Jesus, e ele é o pão da vida também, a gente está renovando a nossa aliança com ele e publicamente reconhecendo que ele é o senhor das nossas vidas, sempre se lembrando. E a Páscoa, por que na Páscoa? Porque na Páscoa, sempre eles matavam um cordeiro, tinha que ser um cordeiro sem defeito nenhum, tinha que ser perfeito, por isso que Jesus é chamado. E esse cordeiro, ele matava esse cordeiro por quê? Para pedir perdão pelos pecados do povo. Então, o sangue tinha que ser derramado para que os pecados fossem perdoados. Por isso que Jesus é chamado o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Ele era sem defeitos, sem pecados, sem máculas, sem nada de errados, nada. Ele era puro, e o sangue dele foi derramado para que a gente pudesse ser salvo, para que o nosso não fosse. Aí Jesus fala, Façam isso em memória de mim. Versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O filho do homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual dele iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles seria considerado o maior. Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou dentre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu designo a vocês um reino, assim como o meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino. Olha que coisa linda. E sentar-se em tronos, julgando as doze tribos de Israel. Gente, aqui Jesus está falando, quando ele falou assim, quem que é o maior? Aquele que está na mesa ou aquele que está servindo? No mundo, para o mundo natural, é aquele que está sendo servido, aquele que está sentado à mesa. E o menor seria aquele que está servindo, que está ali para servir. Só que Jesus fala que no reino dele é o oposto, gente. As coisas de Deus é tudo oposto aos valores do mundo. Jesus falou que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Então, quanto mais você serve as pessoas, quanto mais você serve os outros, maior você se torna no reino de Deus. Entendeu? Então, o maior é aquele que serve. E eu acho lindo essa parte que ele fala, e eu designo a vocês um reino. Designar significa nomear, eleger um reino, assim como o meu pai o designou a mim. Gente, aqui Jesus está falando para os discípulos dele. E nós somos o quê? Discípulos de Jesus, nós que seguimos a Cristo. Então, isso aqui não era só para os onze, né? Não é doze porque Judas foi o traidor, né? Então, ficou onze. Depois que Matias assumiu o lugar dele. Então, essa promessa aqui são para os discípulos. Se você é discípulo de Jesus, discípula de Jesus, é herança tua. Olha isso, o reino. Eu designei a vocês um reino, assim como o meu pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos. Aquilo que eu falo, gente, nós somos príncipes e princesas no mundo espiritual. Porque nós somos filhos de quem? Do rei. Quem é filho do rei é o quê? Príncipe e princesa. Quem é príncipe e princesa é o quê? É herdeiro. Então, nós somos herdeiros de todas as bênçãos de Deus sobre nós. Isso aqui é para nós essa palavra. Entende? Versículo 31. Julgando as doze tribos de Israel. Versículo 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Gente, olha isso. Eu achei interessante isso aqui, porque Jesus fala assim. Simão é o Pedro, né? Aí, Simão significa, tipo, é vulnerável. Tipo uma flora assoprada pelo vento, que não tem firmeza. E Deus mudou o nome dele para Pedro. Pedro significa pedra, rocha. Que ele quer firme, entendeu? Então, ele falou que intercedeu por Pedro para que a fé dele não se desfalecesse. Na hora que fosse acontecer o que tinha que acontecer, que era a morte de Jesus. E aí, Jesus fala. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Gente, olha isso. Pedro era um dos discípulos, né? Um dos doze. Andava com Jesus dia e noite. E ele ainda não tinha se convertido. Isso que é muito forte. Eu fiquei pensando. Meu Deus, quanta gente que se diz cristão, né? Que vai na igreja, que faz isso, que faz aquilo e aquilo outro. Mas ainda não se converteu. Porque aqui Jesus fala. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então, Pedro andava com Jesus, mas ainda não era convertido. Então, é algo que a gente deve se perguntar. Eu sou convertido? Realmente o meu coração mudou? Eu realmente nasci de novo? Ou eu estou seguindo somente uma religião? Uma tradição? Fazendo o que os outros fazem? Achando que por estar seguindo um ritual, eu sou convertida? Não. Às vezes as pessoas só vão à igreja, mas elas não são convertidas. Só se dizem cristãs, mas não são convertidas. E como que a gente identifica? A Bíblia fala que pelos frutos se conhece a árvore. São os frutos que essa pessoa dá, que a gente sabe se é convertida ou não. Os frutos que eu dou que vão dizer se eu sou convertida ou não. Mas ele respondeu. Ó, Pedro respondeu. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Ó, Pedro precipitado. E Jesus respondeu. Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você me negará. Você negará que me conhece. Gente, olha a nossa tendência de esmorecer diante dos desafios, né? Ali Pedro falou, não, eu estou pronto para ir contigo para a prisão, para a morte, para onde for. Aí Jesus olha para Pedro com compaixão e fala, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes hoje. Negar que me conhece. Aí versículo 35. Olha gente, isso aqui é outra coisa muito importante, porque Jesus enviou eles e falou, não leve dinheiro, não leve bolsa de dormir, não leve nada, 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 tipo o que vai ser provido. Não vai faltar nada para vocês. Então Jesus pergunta. Então Jesus perguntou, versículo 35. Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Então por que a gente tem tanto medo da falta, gente? Quando lá em Salmos 23 fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, de nada eu terei falta. Jesus está falando aqui de uma completude. Por que a gente teme quando a gente passa por uma aprovação, por um problema? Porque a gente tem a tendência de esquecer de todas as coisas que Deus já fez por nós. De todos os livramentos que ele já deu, de todas as provisões que ele chegou, nem que fosse nos 45 do segundo tempo. Entendeu? Porque Jesus não chega antes nem depois, ele chega na hora certa. Então quantas situações que você passou que você achou que nunca ia conseguir sair, que não tinha solução, que não tinha saída e Deus proveu. Quantas vezes Deus proveu e ele nunca deixou faltar, né? Então por que a gente tem tanto medo da falta? Por falta de confiança suficiente em Jesus, de que ele é o nosso pastor e de que de nada a gente vai ter falta. E lhes disse, mas agora se vocês têm bolsa, levem-na e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Ou seja, porque dali pra frente, depois que Jesus morresse e ressuscitava, aí eles iam se levantar em perseguição aos cristãos. Então assim, os discípulos, os cristãos primitivos, gente, eles pagaram um preço muito alto pra que a gente tivesse a liberdade que a gente tem hoje. Eles tiveram um privilégio muito grande de conviver pessoalmente com Jesus, né? Pessoalmente, face a face, de estar com ele, de abraçar, de beijar, de escutar ele, dormir, acordar com ele, de estar com o mestre. Eles tiveram esse privilégio. Por outro lado, eles pagaram um preço muito alto, porque os cristãos primitivos que assumiam a Jesus, que pregavam a Jesus, eles eram mortos, decapitados, torturados até a morte, pregado em cruz, cabeça cortada. Tipo, foi muito feio o que eles tiveram que passar no início. E hoje a gente tem toda essa liberdade de poder ler a Bíblia, de poder, sabe, expressar a nossa fé. E muitas pessoas não fazem isso, né? A gente tem uma oportunidade, assim, gente, se a gente parar pra pensar o preço que foi pago pra que a gente pudesse ter acesso a tudo isso hoje. Está escrito, versículo 37, Está escrito que Jesus foi contado com os transgressores, ou seja, como se ele fosse um bandido, entendeu? Como se ele fosse um transgressor, um bandido mesmo. Porque ele foi morto, assim, né? Como se ele fosse um bandido, sendo que não havia nenhum pecado, nada, 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 nenhum cisco eles conseguiram encontrar de errado em Jesus. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Ou seja, era necessário que ele passasse por isso pra que a gente fosse salvo. E os discípulos disseram, vê, Senhor, aqui estão duas espadas, é o suficiente? Duas espadas, é o suficiente, respondeu ele. Versículo 39, Jesus ora no Monte das Oliveiras. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Olha só, gente, orar, a gente precisa orar por quê? Pra não cair em tentação. E além de não cair em tentação, a própria ciência comprovou que o cérebro de uma pessoa que ora, ele se modifica totalmente. Ou seja, a pessoa tem muito mais força, mais energia, mais poder de realização, mais criatividade, mais... Então, assim, cientificamente falando, o nosso cérebro, ele tem alterações quando a gente tem uma vida de oração. A ciência, tá? Então, vocês imaginam o poder que tem a oração. Então, às vezes a gente tá angustiado, a gente corre pra todo mundo, né? E liga pra uma pessoa, e liga pra outra, e Deus me ajuda, não sei o que lá. E às vezes a gente não entra no nosso quarto, fecha a nossa porta e a gente vai diretamente pra ele. A gente fica buscando no externo uma resposta, sendo que a resposta tá nele. E ele tá onde? Tá dentro da gente, né? Ele fala, o reino tá dentro de vocês. Então, é entrar no nosso quarto mesmo, chorar, se derramar, orar e levar pra Deus, entregar pra ele os nossos medos, as nossas ansiedades, as causas que a gente tem que enfrentar e que tá se sentindo sem forças. Entregar tudo pra ele, né? E é ele que vai lutar por nós as nossas batalhas. E aí no 41 ele fala, ele se afastou deles em uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Então, Jesus se afastou dos discípulos, né? Uma pequena distância e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Gente, nesse momento aqui foi o momento em que Jesus transpirou sangue, né? Por que ele transpirou sangue? Porque todo o pecado da humanidade tava caindo sobre ele ali. Tanto daqueles que já haviam morrido, quanto daqueles que estavam vivos, quanto daqueles que iam nascer. Então, imagina quando cientificamente é o último nível de angústia que um ser humano pode chegar é o ponto de suar sangue. E aí ele falou, pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Ou seja, não me deixa passar pela cruz, não me deixa passar pela morte, por isso que eu tenho que passar. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, Jesus deixou bem claro ali que a vontade dele era uma vontade paralela à vontade de Deus. Se ele pudesse, ele não queria ir pra cruz. Mas ele foi obediente, a Bíblia fala até a morte. Entende? Ele falou, contudo. Pai, ó, a minha vontade é essa. Mas eu sei que a tua vontade é muito melhor do que a minha. Então, a minha vontade é essa. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Então, a gente tem que cuidar também com a forma com que a gente ora. Porque às vezes a gente ora, Deus, por favor, faz isso. Deus, por favor, faz aquilo. Deus, não sei o que lá. E quando a gente deve falar, Senhor, a minha vontade é essa. Eu gostaria que o Senhor fizesse isso, isso, isso. Contudo, seja feita a tua vontade. Por quê? A vontade de Deus. Porque a vontade dela é boa, perfeita e agradável. Nós pedimos coisas, às vezes, que Deus tá vendo que lá na... Que se ele desse, a gente estaria ferrado. Lá na frente, a gente ia se arrebentar com aquilo. Ia se machucar, ia se magoar, ia sofrer muito. Então, às vezes, Deus não dá. Ou às vezes, Deus nos tira coisas pra evitar um sofrimento muito, muito, muito maior. Se nós continuássemos ali. Entende, gente? Ou continuássemos com aquilo. 44. E olha que lindo. Aí, Jesus, Deus envia um anjo do céu pra fortalecer ele. Então, tem anjos ao nosso redor nos fortalecendo, nos dando força. A gente precisa se apegar nisso, sabe? Como o Davi fez. É trazer à memória aquilo que dá esperança. Não. O Deus que me livrou do leão e do urso lá atrás vai me livrar desse gigante também. Ele não ficou lembrando das coisas negativas. Ele focou em mudar os pensamentos dele pras coisas positivas. Pra o que de bom Deus já tinha feito na vida dele. Foi assim que ele venceu o gigante. Então, a gente tem que trazer na nossa memória todos os livramentos. Todas as coisas que Deus já fez por nós. Todas as coisas que a gente achou que não ia dar conta. E Deus nos capacitou e a gente deu conta. Né? Versículo 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por isso que muitas pessoas, quando estão com depressão e profundamente tristes, elas só querem dormir, né? Porque é uma fuga da tristeza, de certa forma, do nosso inconsciente. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. De novo, gente. De novo. Deus está nos chamando para oração. Oração. A gente precisa ter uma vida com Deus. Você que agora está escutando essa palavra. A fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você está escutando a palavra de Deus. A tua fé está sendo edificada e aumentada. Nesse exato momento que você está aqui me escutando. Lendo a palavra de Deus. Porém, não é só escutar a palavra. A gente precisa orar. Uma vida de oração. Entendeu? Uma vida de oração. Gente, o meu celular, ele fica no modo avião. Eu acordo, meu celular fica no modo avião. Primeira coisa, eu pego a Bíblia. Eu vou para a palavra. Eu vou para a palavra. Leio aquele capítulo por dia. Medito sobre aquilo. Anoto que eu tenho o meu caderno de devocional. Que eu anoto aquilo que Deus falou comigo. Que muitas vezes eu compartilho com vocês no Instagram. No Reels. Muitas palavras que eu compartilho ali. São coisas que Deus falou comigo no devocional. Então, assim. Ter uma vida de oração. Então, eu leio a palavra. Medito sobre ela. Eu escrevo as revelações que Deus me dá. Sobre aquela palavra. E aí, então, eu oro. Sabe? E agora mesmo. Antes de fazer esse devocional aqui. Já fiz o devocional de manhã. E agora mesmo. Eu estava aqui orando. De novo. Eu vim para o meu quarto orar. Eu falei. Eu sinto que eu devo ir para o quarto orar. E aí, eu estava orando. E Deus trouxe o meu coração de gravar esse devocional. Né? Então, gente. Vamos viver uma vida de oração. Porque é a oração. Ninguém tropeça de joelho. Entendeu? Então, enquanto você estiver de joelho. Enquanto você estiver orando. Você nunca vai tropeçar. Então, tá. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Versículo 47. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava. Apareceu uma multidão conduzida por Judas. Um dos doze. O traidor, né? Ele veio com aquele monte de gente lá. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Olha isso, gente. Traiu Jesus com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou. Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Filho do homem é ele mesmo, né? Ao verem o que ia acontecer. Os que estavam com Jesus lhe disseram. Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote. Decepando-lhe a orelha à direita. Foi Pedro, gente, que fez isso. Ele pegou a espada. Quando viram que eles iam pegar Jesus, ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado lá. Jesus, porém, respondeu. Basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Ele ainda curou a orelha daquele que ia bater e matar ele. Então, Jesus disse aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo. E aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo. Olha só. Líderes religiosos, gente. Os líderes religiosos, os sacerdotes, os conhecedores da Bíblia. Sendo que naquela época só tinha o Antigo Testamento, né? Depois de Jesus, que veio o Novo. Tudo estava escrito ali sobre a vinda de Jesus. Tudo estava claro que Jesus era o Messias, era o Cristo. Mas eles estavam cegos espiritualmente. Por quê? Porque eles só tinham a religiosidade. Eles não tinham espiritualidade. Então, existe muita diferença de ser um religioso e de ter uma vida com Deus, né? Você pode ser um religioso e não conhecer Jesus. Como Pedro, que convivia com Jesus, ainda não era convertido. 51. Jesus, porém, respondeu. Basta. Tocando-lhe a orelha, a orelha do homem, ele o curou. Então, Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo. Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Várias, quer dizer, tipo, cacetete, pedaços de pau, de madeira, entendeu? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Nossa, olha isso, gente. Ele falou, todos os dias eu estava com vocês no templo. Por que vocês nunca me prenderam, nunca fizeram nada? Agora que, tipo assim, olha a covardia, quão covarde eles eram. Foram pegar Jesus à noite, porque eles tinham medo da multidão, porque eles sabiam que a multidão amava Jesus, né? E a importância também de orar, olha só, ele fala, vocês vêm porque esta é a hora de vocês, esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, Jesus estava falando que eles eram das trevas, né? Porque eles foram à noite tentar pegar Jesus. Então, olha só, eu anotei aqui, estava lendo, que eu anotei aqui na minha bíblia, a importância de orar de madrugada, né? É muito importante, gente, às vezes Deus me acorda no meio da madrugada, e aí eu já sei que é pra orar. Acordo do nada, assim, no meio da madrugada é pra orar. Porque no meio da madrugada, quem entende bastante, né, de espiritualidade, das coisas do mal também, é o horário que mais é feito, trabalhos, macumbas, feitiçarias, essas coisas, sabe? E Jesus, ele sempre orava de madrugada também. E eles foram pegar Jesus de madrugada porque eles temiam a multidão, né? Aquilo que é de Deus, eles podiam, se fosse de Deus o que eles estavam fazendo, eles teriam feito à luz na frente de todos, mas eles sabiam que eles estavam fazendo errado, que era por pura inveja. Continuando, versículo 54, Pedro nega a Jesus. Então, prendendo, levaram-o para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam o fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Ou seja, estava frio, né, porque eles sentaram, acenderam uma fogueira ali pra se aquecerem, e aí Pedro sentou ali com eles pra estar acompanhando o que que estava acontecendo com Jesus. Aí no versículo 56 fala assim, Por que que Pedro saiu, negou Jesus três vezes e chorou amargamente? Porque Pedro amava Jesus, gente, ele amava, né? Só que quando chegou na hora de Jesus enfrentar a morte, tu, não com você, eu vou pra morte, eu vou pra prisão, eu vou não sei o que lá. E quando o negócio apertou, ele negou Jesus. Só que quando Jesus olhou pra ele, a dor que ele sentiu, tipo assim, meu Deus, o cara que fez tudo por mim, sabe? O próprio Deus, o Jesus Cristo que fez tudo por mim, eu neguei ele. E aí saiu e ele chorou amargamente. Então, assim, o que que Deus olha? A Bíblia fala que a um coração quebrantado, o Senhor não resiste, né? Aquele que confessa o seu pecado e abandona, esse é perdoado, esse é justificado. Mas aquele que esconde, esse não vai alcançar misericórdia, né? Então, existe uma grande diferença, gente. Se tem uma coisa que eu não suporto, pensa num negócio que, meu, que eu fico extremamente irritada, é quando uma pessoa se justifica. Por exemplo, uma pessoa faz um negócio lá errado e quando eu falo, poxa, olha isso, né? Você fez isso, isso, isso. A pessoa falhou em alguma coisa e eu vou chamar atenção ou dar um feedback pra pessoa. E a pessoa, não, mas eu fiz isso porque não sei o que, porque não sei o que, não sei o que lá. Ah, e seria tão mais fácil eu falar, puxa, verdade, eu errei, olha, me desculpa. Pronto, resolveu, entendeu? E Deus odeia, odeia a justificativa. Então, tipo, ai, eu pequei, mas é porque isso, isso e aquilo. Ai, eu, olha a diferença de Saúl e de Davi. Saúl era o rei de Israel, né? Que tinha muita inveja de Davi. Então, quando o Saúl pecou e que o profeta Samuel confrontou ele, o que que você fez? Por que que você fez isso? Ah, é porque você demorou, porque não sei o que, porque não sei o que. Lá, se justificou. O que que aconteceu? O Espírito Santo saiu de Saúl. Ele perdeu o Espírito Santo, ele perdeu o que ele mais tinha de precioso. Davi pecou também. Davi pecou. Davi era o homem segundo o coração de Deus? Era, mas ele pecou. Pedro amava Jesus? Amava, mas ele pecou. Agora, a questão não foi o pecado. Foi não, a questão não é ter pecado, é não ter se arrependido. E ter se quebrantado e confessado. Então, quando Davi pecou e foi confrontado pelo profeta Natan, ele se rasgou, ele se jogou no chão, tipo, eu pequei mesmo contra Deus. E ele teve um arrependimento, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Davi, ele estava preocupado em não perder a presença de Deus, o Espírito Santo. E Saúl estava preocupado em perder a coroa. Davi não estava nem aí com a coroa. Dane-se a coroa, o mais importante é a presença de Deus. Então, ele se quebrantou, ele se jogou no chão e ele... Deus, por favor, não retires de mim o teu espírito. Ele não estava preocupado, ele não falou, Deus, não retire de mim a coroa, o cargo, a posição de rei. Não, ele estava preocupado com a presença, ele amava a presença. Ele amava Deus, mas ele pecou. Já Saúl não amava Deus, amava aquilo que Deus fazia por ele. Tem gente que ama a Deus, tem gente que ama só as mãos de Deus. Ou seja, tem gente que ama a Deus pelo que ele é, né? E gente que diz amar a Deus só por aquilo que ele faz. Entende, gente? Isso a gente tem que olhar pra dentro e falar, eu amo a Deus de verdade? Ou eu amo a Deus só quando ele faz aquilo que eu quero? Só quando eu sou abençoado? Eu amo só as mãos dele? Só aquilo que ele me dá? Entende? Então, tem uma grande diferença aí. Então, Pedro saiu e chorou amargamente. Continuando, versículo 63. Os soldados zombam de Jesus. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam os olhos e perguntavam. Cobriam os seus olhos, né? Os olhos de Jesus e perguntavam. Profetize, quem foi que bateu em você? Eles dirigiam muitas outras palavras de insulto. Provavelmente palavras de muito baixo calão, né, gente? Porque a Bíblia nem ousa colocar essas palavras aqui, nem tão escrito. As coisas baixas que eles falaram pra Jesus. Então, é como se eles jogassem um capuz na cabeça de Jesus, entendeu? Pra ele não enxergar. E aí, chegavam e davam uma paulada nele. Batiam na cabeça, no rosto, davam soco na cara dele. Espancavam ele e falavam. Ué, você não é profeta? Então, profetiza agora, tipo assim, você não sabe de todas as coisas? Diz agora, quem foi que te bateu? Aí, pá, outra paulada, cacetada nele. Fala agora, quem que te bateu, não sei o quê, zombando dele, entendeu? Você não é profeta? Se você é profeta, você sabe quem tá te batendo. E Jesus quieto. Versículo 66. Jesus perante Pilatos e Herodes. Ao amanhecer, reuniu-se o Sinédrio. O Sinédrio, gente, é um conselho dos principais líderes do povo judeu, tá? Então, ao amanhecer, reuniu-se o Sinédrio. Então, os principais líderes do povo judeu, líderes espirituais, se reuniram. Tanto os chefes dos sacerdotes, quanto os mestres da lei, ou seja, da Bíblia. E Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu, se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Como ele tá agora, né? Versículo 70. Ou seja, ele confessou que ele é o Filho de Deus, então vamos matá-lo. Porque ele é um farsante, né? Tipo, ele é um mentiroso. E aí, a gente vai continuar no versículo 23, né? A condenação de Jesus e a crucificação e a morte dele. Né, gente? Então, a importância da gente lembrar tudo que Jesus passou por mim e por você. Pra que nós fôssemos salvos. Pra que a gente não tivesse que passar por essas coisas que ele passou. A Bíblia fala que ele levou na cruz todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou, ele suou sangue porque tudo de ruim que tinha em nós caiu sobre ele ali. Né, todo o pecado da humanidade. Fala que ele se fez maldito pra que nós fôssemos benditos. Que a Bíblia fala maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E ele foi, né? A morte dele foi de cruz. É a morte mais humilhante que tinha na época. Que era só pra os bandidos mesmo, sabe? Enfim, então que o nosso coração seja grato e que a gente não ame as mãos, apenas as mãos de Deus. Aquilo que ele faz por nós. Que a gente não sejamos, gente, filhos interesseiros, mas filhos interessados na presença de Deus. E quando a gente é interessado na presença de Deus, quando a gente ama, igual Davi. Davi não tava nem aí pra coroa, pra reinado. Ele só não queria, tipo, não tire de mim o teu espírito. Entendeu? Enquanto Saúl tava preocupado em perder a coroa. E aí Saúl perdeu a coroa e perdeu a presença de Deus. Perdeu o Espírito Santo também. Davi, por ter um coração quebrantado, ainda que tenha pecado, ele se arrependeu, confessou. Continuou com a coroa e com a presença de Deus nele. Então, que Deus nos dê um coração quebrantado. Um coração que se arrepende, sabe? Um coração como Pedro, que chorou amargamente quando ele caiu em si e viu. Puxa vida, eu pequei contra o Senhor, sabe? O pecado, gente, ele tem que doer em nós. Então, se isso não acontece, ai, Mário, eu não sinto nada, tipo, não dói. Então, eu começo a orar por isso. Deus, coloque em mim nojo pelo pecado. Coloque em mim peso pelo pecado. Que sempre que eu fizer algo que desagrada o Senhor, eu sinta esse pesar. Como Pedro sentiu ao ponto de sair e chorar amargamente. Que Deus coloque em nós esse temor a ele. Como colocou em Davi, né? Que o que Davi tinha de mais precioso aos olhos dele era a presença de Deus, não era o trono e a coroa. E por isso Deus honrou ele e falou que sempre ia ter alguém da linhagem dele reinando. E Jesus é da linhagem de Davi, né? Porque José era da linhagem de Davi. Certo, gente? Vamos orar, então, pra gente encerrar. Paizinho amado, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque embora a gente possa passar por dores, por provações, por tribulações, Senhor. O Senhor sempre nos dá o livramento. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tua palavra diz socorro bem presente na hora da angústia. Deus, nós queremos, nesse dia, pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos por todos os nossos pecados através de atos, através de pensamentos, através de sentimentos, através de palavras, através de fofocas, através de julgamentos, Senhor. Através de desonestidade. Deus, seja o que for, venha nos limpar, Senhor. Venha e traga luz. Traga luz a tudo aquilo que está escondido em nós, a tudo aquilo que desagrada o Senhor. Traga luz, Senhor, nas feridas que nós ainda temos e que não conseguimos ver ainda. E elas só são possíveis de cura a partir do momento que nós conseguimos vê-la, Senhor, ter consciência disso. Então, tudo aquilo que está no inconsciente, Espírito Santo, o Senhor é luz. Venha e mostra, Senhor, aqueles cômodos escuros dentro de nós, aquilo que está oculto, que está escondido. Senhor, derrama sobre nós o espírito de arrependimento verdadeiro. Dá-nos o temor do Senhor, e o temor do Senhor não é medo de Ti, Senhor. É respeito, é reverência pelo Senhor, pela Tua palavra, pela Tua vontade. Senhor, eu clamo nesse momento para que o Senhor traga alívio, Senhor, ao coração daqueles que estão angustiados nesse momento. Senhor, aquelas pessoas que estão com uma causa para resolver e que está angustiando o coração delas. Coisas que elas precisam enfrentar, Senhor, e elas estão se sentindo com medo, Pai. Senhor, venha e tira o medo, Deus, porque o medo não provém do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de ousadia, de moderação. Senhor, venha arrancando pela raiz todo medo, Senhor, toda angústia, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos, e o Senhor é quem luta as nossas batalhas. A Tua palavra diz que o Senhor é o nosso advogado. A Tua palavra diz que o Senhor é o justo juiz, Senhor. Então, venha e defenda a nossa causa, Deus, bata o martelo em nosso favor, nas causas que nós temos que enfrentar, Senhor. Seja na justiça, Senhor, seja em outra área, que o Senhor venha, Deus, e faça justiça, Senhor, a Tua justiça por nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor, que sem o Senhor nós nada somos, nós nada podemos, Senhor. Então, ajuda-nos nas nossas fraquezas, não nos deixe cair em tentação, Senhor, como Jesus falou pra gente orar. Ele falou duas vezes pra gente orar, pra que a gente não caia em tentação. Lá, quando Ele nos ensinou o Pai Nosso, também, de novo, Ele falou pra gente orar, pra que a gente não caia em tentação. Mas que o Senhor nos livre do mal, nos livre, Senhor. Deus, Senhor, afasta de nós tudo aquilo que queira nos fazer tropeçar, nos fazer cair, nos fazer pecar, Senhor. Afasta de nós as falsas amizades, Senhor. Afasta de nós as pessoas que são falsas. Deus, levanta-te e faça justiça contra aqueles que querem fazer injustiça com a gente, Senhor. Faça justiça, Pai, aquilo que nós não podemos fazer que o Senhor faça. Levanta-te, Senhor, em nosso favor e socorra-nos, Deus. Deus, nós entregamos a Ti, Senhor, toda a nossa ansiedade, porque a Tua palavra diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. Deus, ajuda-nos a lembrar, traga o nosso coração, a nossa memória, aquilo que nos dá esperança. Como o Salmos 23, que diz que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará, Senhor, nada. E nós cremos no Senhor, porque o Senhor não é homem pra que minta, e nem filho do homem pra que se arrependa, diz a Tua palavra. Senhor, apressa-te em socorrer-nos, Deus. Venha em socorro, Senhor, daqueles que precisam do Teu socorro agora. Senhor, venha trazendo forças pra aqueles que se encontram sem força, sem ânimo, sem uma esperança de viver, Senhor. Que o Senhor comece uma nova estação. Deus, esse esmagamento que essa pessoa tá passando, Senhor, é pra o Senhor dar um novo nível de unção, um novo nível de poder, um novo nível de autoridade pra levar essa pessoa pra um outro nível, Senhor. Ela precisa dessa unção e dessa autoridade. Por isso que muitas vezes o Senhor nos permite passar por esse esmagamento, Deus, pra nos dar um novo nível de unção e pra nos levar pro próximo nível. Ajuda-nos, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos a orar. Ensina-nos a orar como convém. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso intercessor e que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, tem vezes que não temos força nem pra orar, Senhor. Muitos aqui que estão ouvindo essa oração se encontram sem forças pra orar, sem forças, sem esperanças, Senhor. Sem forças até pra pedir pro Senhor. Deus, seja o socorro bem presente na angústia de cada um deles, Pai. Senhor, venha e ajude. Espírito Santo, interceda com gemidos inexprimíveis. Ora por nós quando nós não conseguimos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor. Dá-nos um coração quebrantado e contrito, o qual o Senhor não resiste, como diz a Tua palavra. Senhor, paizinho, ajuda-nos, Senhor, a termos o Teu caráter, Senhor, os Teus valores, os Teus princípios. Imprima em nós o nosso coração, Senhor. A Tua verdade, Senhor, a Tua vontade, os Teus princípios, os Teus valores, a Tua justiça, Senhor. A Tua palavra diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então venha e convença-nos, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo e também aqueles que têm se levantado contra nós, Pai. Afasta de nós todas as pessoas falsas. O Senhor sabe quem são, Deus. Afasta de nós aqueles que são lobos, vestidos em pele de ovelha, que o Senhor sopre para longe, Deus. E traga para as nossas vidas os Teus amigos, as Tuas amigas, Senhor. Pessoas que vão nos levar a nos aproximar ainda mais do Senhor. Nós precisamos de Ti. Socorre-nos, Senhor. Socorre-nos naquilo que nós precisamos de socorro. Que o Senhor venha com socorro neste momento sobre a vida de cada um que está ouvindo essa oração, Senhor. O Senhor conhece a causa de cada um. O que está angustiando o coração de cada um, Senhor. O que cada um está enfrentando neste momento, Pai. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu peço que o Senhor venha com socorro, Senhor. E com a Tua paz, que excede todo o entendimento, Senhor. Derrama sobre nós a Tua paz, Senhor. Derrama sobre nós a vida com abundância. Jesus falou que veio para nos dar vida e vida com abundância. Traga-nos essa vida e vida com abundância. Deus, aquilo que onde há temor, onde há medo, Senhor. Que o Senhor troque, coloque coragem, ousadia, moderação, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor. A Tua sabedoria. Guarda a porta dos nossos lábios para que a gente não venha pecar contra Ti com palavras. Para que a gente não venha, Senhor. Para que não venha sair da nossa boca palavras que não promovam edificação. Perdoa-nos, limpa-nos, purifica-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. A vivermos uma vida de santidade. Porque a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós queremos Te ver, Senhor. Nós queremos ter intimidade contigo. Nós queremos Te conhecer cada dia a mais. Termos experiências com o Senhor. Porque cada experiência que temos com o Senhor é um novo nível de unção que nós recebemos, Pai. Então, encha-nos da Tua presença. Vem, Senhor. Encha o nosso coração de esperança. Arranque, Senhor, e remova, arranque pela raiz todos os pensamentos negativos. Todas as mentiras do diabo, Senhor. Tudo aquilo que Ele tenta soprar nos nossos ouvidos e fazer a gente pensar que são pensamentos nossos. Quando, na verdade, são sugestões dEle. Deus, nós repreendemos e rejeitamos. Deus, toda mentira de Satanás. Todo engano. Toda acusação. Porque a Tua palavra diz que para aqueles que estão em Cristo não existe mais condenação, Senhor. Deus, todo julgamento, todo medo, todo, Senhor, toda insegurança, toda tristeza, toda depressão. Que o Senhor arranque pela raiz agora. Porque isso não vem do Senhor, Pai. Encha-nos, preencha-nos com o Teu Espírito. Derrama o Teu óleo sobre a nossa cabeça. Faça transbordar o nosso cálice, Senhor. Como diz na Tua palavra, na presença dos nossos inimigos, Deus. E os nossos inimigos não são carne e sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Contra os demônios que usam pessoas para querer nos ferir, Deus. Que sejam feridos de cegueira, de mudez, de surdez e de imobilidade. Todo mal que tem se levantado contra as nossas vidas. Que percam as forças agora. Em nome de Jesus, que sejam paralisados agora. Que todo mal seja paralisado e destruído agora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, cubra as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos bens, as nossas empresas. Deus, tudo aquilo que leva o nosso nome, que o Senhor esteja cobrindo, escondendo debaixo do Teu esconderijo. Blindando o Senhor e tornando tudo, Senhor. Nos tornando e tornando tudo que diz respeito a nós invisíveis aos olhos do mal, Pai. Nós pedimos a Tua proteção. Nos reveste, Senhor, com as Tuas armaduras. Nos fortaleça, Senhor. Fortaleça os joelhos cansados, Senhor, como diz a Tua Palavra. Aqueles que não têm mais força de ficar em pé, levante os, Deus. Em nome de Jesus, levanta com o Teu poder, com o Teu fogo, com a Tua fortaleza. Encha-nos da Tua fé e traga a nossa memória, a Tua Palavra, Senhor. Aquilo que nos dá esperança, Paizinho. Repreendemos todo medo, Senhor. Todo temor. Não o temor do Senhor, mas o temor do mal. Nós repreendemos e não aceitamos. Porque a Tua Palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo. Mas de ousadia, de poder, Senhor. Então, que o Senhor derrame sobre nós e nos ajude a acessarmos aquilo que já é direito legal nosso, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, gente? Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, tá? Com outras pessoas, deixar seu comentário, a curtida, pra que o YouTube entregue essa palavra pra mais pessoas. Assim, você vai estar abençoando outras vidas, transbordando sobre outras vidas. E quando a gente transborda, Deus transborda multiplicadas vezes sobre nós. Tá bom? Um beijo grande. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês.